Então, onde a gente tá? Quase certeza que é aqui. Ah, boa. Vou marcando no caminho. Porra, o que aconteceu aqui? Eu acho que os militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Às vezes eles destruíam partes da cidade que tinham. Perdido pros infectados. Ou pros rebeldes. Parece meio exagerado. Bom, até que funcionava. Com os infectados ou com os rebeldes? Os dois. Merda. É, sorte sua. Não ter crescido numa quarentena. Tô começando a achar isso também. Nossa! Esse cara era policial. E tava num caminhão de ração? Hum. Pra se esconder, talvez. Ih, não deu certo. É, parece que não. Ah, cara. Eu penso se eu tivesse ficado. Ei, acho que encontrei o tribunal. Como você sabe. Ah, tá vendo aquele letreiro ali? Naquele prédio onde tá escrito tribunal? Ah, sei. Bom trabalho, detetive. Uhum. Marque esse lugar no mapa. Pode continuar. Você tava falando alguma coisa. Certo. Então, acho que eu seria soldado junto daqueles cuzões. Nossa, não. Imagina você tendo que acatar ordens. É, bem pensado. Sabe, eu pensei que a quarentena de Seattle ia tá mais... Ocupada. É, talvez esteja todo mundo escondido no Serevena. Os militares tomaram um cacete aqui. WLF. Esse povo não brinca em serviço. É só um pulinho, não esquenta. É que meu sangue é quente. O que tem de bom aí? Ei. O que é? Diz que tem suprimentos em um banco. Acho que vale a pena conferir. Cara, se liga nisso. Esse troço é uma rendita. Agora sim. Um segundinho. Por favor. Por favor. Tchau. Consegui! Muito bom! Tô indo! Se eu tivesse ficado, acho que eu seria soldado junto daqueles coisões. Nossa, não. Imagina você tendo que acatar otens. É, bem pensado. Sabe, eu pensei que a quarentena de Seattle ia estar mais ocupada. É, talvez esteja todo mundo escondido no Serevena. Enfim, quantas pessoas deve ter na WLF? Bom, pelo menos oito. Com sorte é só isso. Vai dar tudo certo. Mas temos que ficar ligadas e estocar tudo o que der. É. Merda. Quer dar o fora? Sai. É. 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 Mel發 Ray. É отдельcido... ...final. Perät que Hum... Não, 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 não. Pronto. Acho que acabou. Meu Deus. Bom, achamos o banco. Qual é a proteção corporal? Eles não parecem ser soldados. É. Não sei. Acho que os caras de proteção corporal estavam tentando roubar o banco. Cacete. Que nem naquele filme. Que filme? Ah, aquele dos surfistas que roubavam o banco. Ah, sei. Esse filme é massa. Vamos lá. Pronto. Valeu, cara. Olha só essa grana. A mala tá cheia. Cara, se fosse o mundo de antes, a gente tava rica. Eles tentaram roubar o banco no dia do surto. Na hora, devia aparecer uma boa ideia. Infectados. Cuidado! Tudo bem. Eu acho que essa é a galera. Com claro. O que é isso? 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 Nada não. É um nada bem legal de ouvir. Lembra daquela noite da fogueira? Claro. A CIDADE NO BRASIL 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 ONCE O QUE É ISSO? Tá escrito BARCOS aqui E o que será que é? Nem ideia, vamos ficar de olho. Acho que vale a pena conferir. Tá, acho que já pegamos tudo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o que tem aí. Que lugar é esse? Deve ser coisa da WLF, alguma coisa assim. Que que é isso aí? Propaganda da WLF. Me lembro os vagalumes de Boston. No Novo México tinha uns que se chamavam de Corvos. Se diziam protetores da Constituição. E qual era a deles? Ex-Pedra que achavam que o Pedra tinha regras demais. Cobravam arrego de proteção, tigam ruas, com várias esposas. Só gente boa. Ah, eca. É. Que que é isso? Aqui os planos de atacar o comboio. Cara, a WLF deu um fim no exército aqui. Os vagalumes nunca chegaram nem perto disso. Acho que não tem mais nada aqui. Centro de Distribuição de Ração. Em Boston, a fila dava quarteirões. A comida era uma bosta. Eu enlouqueceria. Isso acontecia. Meio triste. Nunca vi um desses funcionando. Ah, credo. Esse povo teve um dia péssimo. O que foi? Esqueletos carbonizados. Tomara que eu não morra assim. Meio que nem aqueles astronautas. Do que você tá falando? Uma das primeiras missões lunares. Rolou um curto circuito. E os astronautas pegaram fogo dentro da cápsula. Bom, pelo menos morreram por uma causa digna. Pois é. Ah, esses aí eram só uns coisões matando outros coisões. Vamos lá. Vai. Vamos lá! Onde você vai? Tem uma coisa aqui atrás. Onde você vai? 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 Não chama atenção. Silenciosa e fatal. Silenciosa e fatal. Merda. O que é isso? Não entendi. Se ainda tivesse gente por aqui, eles teriam feito a limpa no lugar. Não é? E se não chegaram até essa parte? Pode ser. Bora achar essa gasolina. E aí, Eli. Aqui é uma cenagoga. Como você sabe? Primeiro, tem menorás decorativas na parede. É uma parada judaica. Em segundo, porque eu não peguei fogo do nada. Não pegou fogo? É só uma piada vista. E as outras não são? Pela boca. Esse lugar me traz muitas lembranças. Minha irmã sempre me arrastava para uma cenagoga. Nunca pensei em você como uma pessoa de fé. Não. Mas gosto de ter vindo de gerações de sobreviventes. Do dia do surto, você diz? Também. E da inquisição. E do holocausto. A minha família sempre saía viva. Os trecos. Achamos a gasolina. Vamos lá. Ah, que merda. Oh, olha a língua. Isso é um lugar sagrado. Tá vazio. Que saco. E agora? Vamos tentar na garagem do tribunal. Vamos sair daqui. Você ainda reza? Às vezes. Sério? Quando? Rezei com o sérgio de Jackson. Rezei com outro luto de ouro. Às vezes eu... Rezo um pouco para mim mesma. Te ajuda? Eu acho que me acalmo. Eu coloco as coisas em perspectiva. É uma forma de lidar com o luto. Um jeito de demonstrar respeito. O que é isso? É uma torá. Uma o quê? É uma escritura. Tipo... Uma bíblia judaica. Ah. Minha teria pirado com isso. A que a gente usava no Novo México estava... Chá-moscada. Beleza. Beleza. Bom... Pelo menos não jogaram tudo fora. E aí... O que você acha disso? Pode ser. Ellie, cuidado. Está tranquila. Está firme. Não dá nada. Bora, Gina. Tá. 57, 74? A gente está no futuro? Não, trouxa. É um calendário judaico. Todo ano novo, minha irmã me dava uma maçã coberta de mel. Ah, agora me deu água na boca. Ah, tem jeito de ser bem gostoso. Festa judaica a gente só come. Come e comemora que nossos inimigos não aniquilaram a gente. Gerações de sobreviventes. Isso mesmo. E aí, vem. E aí, vem. E aí, vem. E aí, vem. E aí. Tá bom, tira a cúpula da lista Partiu achar o tribunal Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar Pelo menos aqui é bem tranquilo Estranho estar na quarentena e não ouvir caminhão Nem tiros e explosões Devia ser por isso Ela só foi ficando mais paranoica Às vezes ela acordava gritando no meio da noite Que tenso Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar Uma bosta Você ouviu? Ouvi Infectados Perdi dentro do tribunal Vai ser uma merda, né? Pelo menos a gente tá preparada Tchau! 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 Tchau!